O que é que já deu pra extrair de tudo que foi revelado sobre esse caso, Davila? Olha, Abraor, é preciso ter cuidado. Como eu digo, a gente precisa olhar pros fatos. Tem uma delação, precisa olhar a delação, precisa ver se essa delação tem fundamento ou não. Mas o fato é que durante a pandemia, essa história de compra rápida de respiradores, máscara e tal, aconteceu mesmo, de um jeito meio a tabuola em todos os governos, não foi só na Bahia. Agora, tem uma coisa entre um momento de emergência, porque você vai fazer o quê? Uma licitação pra comprar um respirador? Aí demora um ano pra fazer, morreu milhares de pessoas, não pode. Então, tem coisas que estão na alçada do governador. Agora, o importante é averiguar, investigar se houve ou não corrupção. Então, precisamos ser muito cuidados. Da mesma forma que a gente trata aqui com muito cuidado as delações que são feitas contra o Bolsonaro, precisa tomar cuidado também com as delações feitas contra o ex-governador Rui Costa. Então, a gente precisa ter cuidado. Vamos atrelar aos fatos e não às narrativas. Este eu acho que deve ser a linha de defesa nossa aqui, sempre, em proteger as pessoas de acusações que não estão embasadas diretamente em fatos. Uma única delação não pode ser motivo pra apontar o dedo e dizer que o determinado governador seja corrupto ou não. Então, é preciso cautela e precisa também entender o contexto em que todas essas compras aconteceram em todos os governos do Brasil, porque nós vivíamos ali um período de emergência. Então, eu acho que é hora de ter um pouco mais de cautela, serenidade nesse momento, ao invés de já começar a disparar contra o ex-governador da Bahia.